Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje nós vamos falar de Moto G73 5G, o smartphone intermediário da Motorola lançado há pouco tempo e que está em uma faixa de preço muito boa, custando ali abaixo dos R$ 1.600, dependendo do dia você vai encontrá-lo entre R$ 1.540 e R$ 1.580, valor muito bom por tudo que o smartphone oferece, contando aí com uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução Full HD Plus e 120 Hz, chipset da MS-930, 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh com carregador de 30 watts na caixa, ele vem apenas com duas câmeras traseiras, porém temos aqui um conjunto muito bom e que vale por três, porque a câmera principal de 50 megapixels manda muito bem em fotos e vídeos, e a ultrawide de 8 megapixels pode ser utilizada tanto para fotos e vídeos em ambientes amplos, abertos, capturando grupos de pessoas ou paisagens, que é a característica da lente ultrawide, como também pode ser utilizada para fotos e vídeos usando o modo macro, justamente por trazer o autofoco. E a câmera frontal tem 16 megapixels. O aparelho já vem de fábrica com o Android 13, traz aqui a interface My UX da Motorola, que tem muitos elementos aí do Android padrão, porém alguns recursos especiais. Trouxe novidades como, por exemplo, os dois tapinhas aqui que a gente dá na parte traseira do aparelho, para abrir o aplicativo, não foi de primeira, mas agora deu certo. Temos também os atalhos que a gente curte bastante aí dos smartphones da Motorola, aplicativos em janela também, uma novidade aqui dessa geração. Bom, enfim, temos um smartphone com um ótimo conjunto. Mas será que vale a pena? E quais são as opções, quais são os principais concorrentes aqui do Moto G73 nessa faixa de preço? A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem-geek você também. O Moto G73 é um daqueles smartphones que a gente bate o olho e já percebe que estamos falando de um Motorola. Claro que fica bem destacado aqui o logotipo da empresa, mas ele tem um visual que é bastante semelhante às suas últimas gerações, porém com um aspecto um pouquinho mais quadradão, que eu acho muito bonito. A moldura das câmeras também traz aqui essa parte plástica em acrílico, que eu acho muito bonita. E aqui nós temos duas câmeras traseiras. O legal é que as duas se saíram muito bem nos testes. A Ultra Wide, ela apresenta algumas dificuldades à noite, vou falar melhor sobre isso, mas a principal mandou bem até nos vídeos, algo que nem sempre acontece com smartphones da Motorola. O aparelho tem uma espessura de 8,3 milímetros e um peso total de 181 gramas. E ele vem com uma bandeja com suporte a dois slots, você pode utilizar dois chips ou um chip e um cartão de memória simultaneamente. O aparelho também conta com áudio estéreo, com suporte ao Dolby Atmos, e o interessante é que um recurso até um pouco incomum atualmente, que é a entrada para fone de ouvido, está presente aqui no Moto G73, do lado do microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e um dos alto-falantes. Aqui na parte superior, além de um segundo microfone, podemos ver o símbolo aqui do Dolby Atmos, que é o recurso que o Moto G73 5G possui. Eu achei esse aparelho muito bom desde o início, mas algo que me decepcionou um pouquinho foi a questão da tela. Bom, aqui fica uma ressalva importante. Temos um display com uma qualidade excelente. É uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, e com a câmera frontal aqui de 16 megapixels em um furo na tela, as bordas também não são tão espessas, e a qualidade geral da tela é muito boa. Porém, inicialmente, a Motorola tinha anunciado que o Moto G73 5G viria com uma tela OLED, que tem uma qualidade superior no geral. É só olhar para o Moto G52, por exemplo, para você ver a qualidade incrível que a tela OLED possui. E além deles terem anunciado o aparelho com tela OLED, ela também teria um tamanho um pouco maior, de 6,6 polegadas. Na prática, temos aqui um aparelho com 6,5 polegadas, um pouquinho menor, e a tela LCD IPS e não OLED. Mas ainda assim, a qualidade é muito boa, e vocês mesmo podem ver na prática aqui a qualidade do display, ele realmente tem ângulos de visão muito bons, é uma qualidade muito boa, mas confesso que com o display OLED a qualidade seria a melhor. O brilho aqui, nas minhas medições, não foi muito forte. Ele alcançou o brilho máximo de 308 nits, o que seria compatível com smartphones de categoria básica. Achei isso um pouco estranho, porque olhando para a tela, ela parece ser, sim, muito brilhante. Pelo menos foi a percepção que eu tive. A única ressalva é que sempre eu preciso ficar com brilho em um nível mais alto, porque quando você deixa, por exemplo, na metade, a tela realmente fica com um brilho mais fraco, mas me parece ser uma tela muito brilhante. Achei estranho, eu até na análise completa fiz a medição ao vivo, na hora, porque eu mesmo estava duvidando das minhas medições, então refiz a medição e o valor acabou sendo o mesmo. Então, para mim aqui, a percepção que eu tenho é que é uma tela muito brilhante, mas o brilho não chegou nas medições em valores muito altos, batendo aí os 308 nits. Claro que estamos aqui em um ambiente interno, então pode ser que quando você utiliza o aparelho debaixo do sol, por exemplo, em um ambiente externo, você tenha uma maior dificuldade para poder visualizar aqui as imagens da tela. Então fica essa ressalva importante. Em desempenho, o aparelho traz configurações muito boas, vem com um ótimo chipset Dimensity 930, que consegue entregar uma excelente performance, traz também o suporte a Z de 5G, e o aparelho conta com 8 GB de memória RAM, algo incomum ainda nessa faixa de preço. A maioria dos aparelhos, nesse preço entre R$ 1.500 e R$ 1.700, costumam ter 6 GB de memória RAM, mas aqui no Moto G73 temos 8 GB. E ele vem com 128 GB de armazenamento. Fazendo o teste aqui na interface, rodando os aplicativos, os sistemas, os jogos, o desempenho se mostrou muito bom. Eventualmente ele até apresenta alguns engasgos durante a abertura de apps, mas isso não é muito comum. Normalmente a gente tem uma ótima performance, tem uma velocidade boa de rolagem dos aplicativos, até por ele trazer também a taxa de atualização de 120 Hz, e a maioria dos games ele conseguiu rodar bem com nível de detalhes no médio, como o COD e o Asphalt 9, por exemplo. A bateria tem 5.000 mAh, que está dentro da capacidade padrão, hoje 5.000 mAh passou a ser padrão nos smartphones, a grande maioria deles trazem essa capacidade, e com o brilho da tela em 120 lux, o Moto G73 5G gastou 4% de bateria durante uma hora de ligação, 8% depois de assistir uma hora de vídeo no YouTube, 4% gravando vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também durante uma hora gastou 7%. Ele traz um carregador de 30 watts na caixa, o que achei legal é que esse carregador é USB-C, então já é um carregador mais moderno em relação a aparelhos anteriores lançados no mercado. Em câmeras, o aparelho traz um sensor principal muito bom de 50 megapixels com abertura de 1.8, essa câmera se saiu bem em fotos e vídeos em todas as situações de luz, achei isso muito bom. À noite o aparelho até gera um pouquinho de ruído nas imagens, que é uma espécie de sujeira nos vídeos, como se fossem pontinhos coloridos, vocês percebem que as imagens não ficam perfeitamente limpas, elas apresentam um pouquinho de sujeira, isso é o que a gente chama de ruído, mas por outro lado ele conseguiu capturar muita luz, melhor do que a média, então achei a câmera principal muito boa nesse ponto, apesar dele gerar esse pouquinho de ruído. E de dia a câmera se saiu muito boa para vídeos também, algo incomum em smartphones da Motorola, que não costumam trazer uma qualidade tão boa de gravações, mas o Moto G73 até que se saiu muito bem. Agora para fotos, o aparelho foi excelente, em situações de pouca ou de muita luz, ele conseguiu entregar excelentes resultados. A câmera frontal não é excelente para vídeos, mas ainda assim é boa, agora para fotos ela também se saiu muito bem, inclusive o seu HDR acabou sendo melhor do que a média, mesmo em imagens com muita luz no fundo, ele conseguiu equilibrar o contraste entre a parte mais escura do rosto e o fundo mais claro da imagem, então gostei bastante do HDR desse aparelho. E a câmera ultrawide das três foi a que ficou um pouquinho mais abaixo. Acontece que ela consegue fazer boas fotos e bons vídeos em ambientes com bastante luz, agora em pouca luz, ele entregou imagens boas, mas com um pouquinho mais de ruído e quando comparadas com a câmera principal, ele acabou ficando bem mais abaixo. Para vídeos, as imagens já ficaram bastante escuras à noite. De dia a gente percebe que também não está no mesmo nível da câmera principal, mas à noite a diferença acaba sendo gritante, então achei que a ultrawide à noite acabou deixando um pouquinho mais a desejar. É uma pena que o Night Vision, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola, só está presente para a câmera principal. É até possível usar esse recurso no modo automático, mas a melhor qualidade possível está no modo manual do Night Vision, e ele só está disponível para a câmera principal. O Moto G73 5G traz Wi-Fi dual-band, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz, vem com NFC e Bluetooth 5.3. Ele conta com sensor digitais aqui nessa lateral, e ele é muito rápido. Mostrando aqui para vocês na prática, olha só, é quase instantâneo para fazer o desbloqueio, é um dos pontos altos desse smartphone, seus sensores digitais acabam sendo muito rápidos. Ele também conta com desbloqueio facial extremamente rápido, é praticamente instantâneo aqui na hora de fazer o desbloqueio. E aqui mostrando o áudio, que é estéreo, o volume é muito alto, porém, ele não tem graves muito fortes, mas o volume é muito alto, a qualidade no geral é muito boa também. Aqui eu estou sendo bastante resistente. Aqui a minha voz está bem legal nessa parede. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas, é uma tela com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz. E o aparelho já vem de fábrica com Android 13, traz aqui atalhos bem legais, como esse aqui para você acionar a câmera, que eu gosto muito, dá para você usá-la até mesmo com a tela bloqueada, também dá para você ligar e desligar a lanterna facilmente, tirar um screenshot colocando os três dedos aqui na tela, só porque eu falei agora não funcionou. Ah, pronto, agora deu certo. Ele também vem com o atalho aqui na lateral para você abrir aplicativos, você pode escolher quais aplicativos quer que fique nessa barrinha, dá para colocar até oito simultaneamente, e quando você clica neles, eles serão abertos aqui em janela flutuante, que a Motorola chama de forma livre, dá para você redimensionar, minimizar para transformar a ícone e depois abrir novamente, dá para deixar maior, e até mesmo deixar em tela cheia, arrastando aqui para baixo. Ele também conta com o modo de tela dividida, e o legal é que ele está com uma interface um pouquinho diferente, está visualmente mais bonito, está mostrando uma animaçãozinha aqui quando você vai fazendo o redimensionamento, achou o formato aqui do modo de tela dividida bem legal. Ele também vem com o atalho personalizável, aqui, quando você dá dois toques aqui na parte traseira, ele vai abrir um aplicativo, não funcionou de primeira, olha, funcionou o motocâmera, deixa eu fazer de novo aqui, dois toques, aqui no caso eu escolhi para abrir o aplicativo de gravação de voz, mas você pode personalizar esse aplicativo, deixa eu fazer de novo aqui, são dois tapinhas que você dá, nem sempre funciona, só porque eu estou gravando, vamos lá, de novo, agora foi. Então, comigo nem sempre dá certo, mas acaba sendo um atalho interessante, mais um atalho para você acessar facilmente o aplicativo, mas aqui, vocês viram que ele já não é tão fácil assim, agora a barra lateral, eu acho bem legal, porque realmente te dá um acesso muito fácil aqui, aos principais aplicativos, por exemplo, o navegador, consegui abrir ainda no formato janela. Ele vem com o Android 13, e a promessa da Motorola é que ele vai receber apenas uma atualização, vai ser atualizado para o Android 14, vai receber três anos de atualização em segurança, o que é muito bom, pelo menos os patches de segurança, que fazem correções de problemas do sistema, pelo menos esses patches ele vai receber por três anos, mas a atualização de Android mesmo, somente uma, então ele só vai ser atualizado para o futuro Android 14. Ele também ganhou o Moto Security, que é um recurso que eu gosto de destacar, porque o Moto Security permite você verificar a informação em segurança, ver quais aplicativos tem acesso a sua câmera, o seu microfone, também a sua localização, e por aqui você também pode criar uma pasta segura para colocar aplicativos, como o app de banco, por exemplo, e protegê-los com senha, é um recurso que eu acho bem interessante, então vale aqui também a recomendação. Bom, pontos fortes aqui do Moto G73 5G. O primeiro deles eu acho que é o seu desempenho, o conjunto aqui com o Diamond 6 930, mais 8 GB de RAM, mais 128 GB de armazenamento, consegue entregar uma performance muito boa, também gostei bastante do fato do aparelho trazer um carregador de 30 watts na caixa. É um smartphone que já vem pronto para as redes 5G, traz aqui a entrada para fone de ouvido, que é um recurso cada vez mais raro nos smartphones atualmente, e vem com sensor digitais e desbloqueio facial bastante rápidos. Traz também o áudio estéreo, que é outro recurso bacana, com suporte ao Dolby Atmos, vem com uma ótima câmera principal para fotos e vídeos, em todas as situações de luz. Ah, e um detalhe importante, ele também conta com estabilização de imagem para os vídeos aqui, que traz um resultado muito bom, acima da média inclusive, e a sua ultra-wide vem com alto foco, que também permite usá-la para fotos e vídeos com modo macro. E falando em recurso de câmera, ele traz aí o cor em destaque para fotos e vídeos, traz também o captura dupla, também para fotos e vídeos, então ele vem com um aplicativo de câmera bastante completo. E sua câmera frontal também é muito boa. Como pontos negativos, temos aqui o fato de que esperávamos esse aparelho com uma tela OLED, infelizmente ele veio com LCD IPS, pelo menos é uma tela com uma qualidade muito boa. Temos a questão de que o aparelho só vai receber uma atualização de Android, só vai ser atualizado para o Android 14, e é comum smartphones nessa faixa de preço já receberem 4 atualizações de Android. Tem smartphone que foi lançado no ano passado, que vai receber mais atualizações de Android do que o Moto G73, acaba sendo um ponto negativo. A linha de ultra-wide, apesar de ser bastante versátil, suportar o modo macro, ela poderia trazer melhor qualidade de fotos e vídeos à noite, em situações de pouca luz. Infelizmente, ela não conta com o modo Night Vision para fotos à noite, o que poderia melhorar mais a qualidade de imagem das fotos nessa situação, e para vídeos ele realmente captura poucos detalhes. Mas o principal problema aqui do Moto G73 5G é a sua concorrência, porque nessa faixa de preço, tem muita opção e traz um preço interessante e muitos recursos. Eu acho que o mais importante deles aqui acaba sendo o Galaxy A34 5G. O A34 tem aqui um desempenho muito bom também, com um chipset até mais atual, uma versão atualizada, digamos assim, do Dimensity 930, já que ele vem com Dimensity 1080, possui um conjunto de câmeras que traz resultados melhores em algumas situações, e ele consegue filmar em até 4K, enquanto que o Moto G73 só consegue filmar em Full HD. A melhor resolução está na câmera principal, que filma em Full HD a 30 e 60 quadros. O Galaxy A34 consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros, com a câmera principal, e filma em até 4K a 30 quadros, assim como a sua câmera frontal, que também filma em 4K a 30 quadros, enquanto que o Moto G73 só filma em até Full HD. Vem ainda com uma tela Super AMOLED, também com taxa de atualização de 120 Hz, e tudo isso custando na mesma faixa de preço. Na verdade, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Galaxy A34 está até mais barato, custando R$ 1.519,00 a vista ou R$ 1.688,00 a prazo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Moto G73 5G está com preço um pouquinho maior, de R$ 1.574,10 a vista ou R$ 1.749,00 a prazo. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Moto G73 esteja mais barato, mas o A34 5G traz características tão boas que fica difícil aqui para o Moto G73 5G competir, mesmo sendo um aparelho muito bom. E mais uma coisa que eu quero ressaltar, é que o A34 vai receber 4 atualizações de Android. Ele também veio com o Android 13 e vai até o Android 17, serão 5 anos de atualização e segurança. Lembrando que o Moto G73 5G traz apenas 1 atualização de Android e 3 anos de atualização e segurança. Então temos aqui algumas vantagens bem interessantes para o lado do Galaxy A34 5G. Bom, qual dos dois é a melhor? Fica aí para você decidir. Mas não há dúvidas de que qualquer um dos dois, tanto o A34 quanto o Moto G73 5G são excelentes aparelhos. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho